Marota Moderna de Evaldo Gouveia e Jânia Mourinho Música de 1965, canta Wilson Simão Tão bonita que ela é Cabelos lisos como eu nunca vi Camises potes sobre a casa e Uma desnobre de quem nada quer Lá vai ela e pensa que é mulher Lá vai ela e pensa que é mulher Lá vai ela e pensa que é mulher Marota Moderna de Evaldo Gouveia e Jânia Mourinho Música de 1965, canta Wilson Simão Música de 1965, canta Wilson Simão Marota Moderna de Evaldo Gouveia e Jânia Mourinho Música de04, canta Wilson Simão Música de Jânia Mourinho Amém.